Oi, tudo bem? Eu me chamo Ricardo do canal C-Eletricista e estou aqui para falar com você sobre tomadas de 10 e 20 Ampere. Fique comigo! Muitas pessoas acabam cometendo o erro de fazer a instalação de adaptadores ou a substituição de tomadas quando compram equipamentos que tem o seu plugue de 20 Ampere. Alguns equipamentos possuem um plugue de 20 Ampere porque consomem mais energia e necessitam de uma instalação mais robusta para levar tensão elétrica até os seus componentes. Quando você compra um secador, forno elétrico ou outros componentes e equipamentos que tem o plugue baixo de 20 Ampere é porque necessitam de uma instalação adequada. A NBR-5410 classifica esse tipo de plugue como um plugue para tomada de uso específico. Todas as tomadas comuns que a gente conhece são tomadas de uso geral, até 10 Ampere. Quando você tem uma tomada com seus buraquinhos um pouquinho mais largos e um plugue maior é porque esta tomada é de 20 Ampere e este plugue também é de 20 Ampere. Quando você compra um equipamento como este plugue, não cometa o erro de comprar um adaptador de 20 para 10 Ampere. Não faça isso jamais. Você estará colocando a sua segurança em risco. Porque este equipamento irá, obviamente, entrar nesse adaptador de 20 Ampere e a parte do pino desse adaptador é de 10 Ampere. Ou seja, o equipamento irá ter um superaquecimento na parte do adaptador, também na tomada e na fiação elétrica. Tomada de uso específico é de 20 Ampere. O que isso quer dizer? Que você precisa de um disjuntor próprio somente para aquele equipamento. É um casamento perfeito, onde disjuntor, cabos elétricos e tomada irão alimentar aquele equipamento. Quando você tiver um equipamento de 20 Ampere, não troque a tomada também. Não faça isso de forma nenhuma. Porque se os cabos elétricos naquele circuito forem de 2,5 mm, vão comportar até 21 Ampere. Você vai estar retirando uma tomada de 10 Ampere, colocando uma de 20 Ampere e colocando o equipamento. Ele estará trabalhando no limite dos cabos elétricos. Se houver alguma emenda ou tiver uma distância um pouco maior do quadro de distribuição até esse equipamento, você pode ter um superaquecimento desses cabos elétricos e um problema de sobrecarga. Isso pode levar ao desarme do disjuntor ou até um princípio de incêndio. Quando você deparar com um equipamento de 20 Ampere, é melhor você passar um circuito só para este equipamento, onde o disjuntor deve ser de acordo com a corrente deste equipamento, que é 20 Ampere. Os cabos elétricos, eu aconselho a utilizar 4 mm, seja fase, fase, terra ou fase, neutro e terra. Respeitando, é claro, a carga se o equipamento for de 20 Ampere. E um disjuntor de 20 Ampere, jamais, jamais substitua o disjuntor quando ele desarma. Se ele está desarmando é porque existe uma sobrecarga ou um curto circuito. Isso deve ser estudado a finco e em profundo para identificar o problema elétrico. Espero que tenham gostado dessas dicas rápidas e de forma nenhuma faça esta gambiarra de usar adaptador de 20 para 10 Ampere. Nem substitua a tomada de 10 para 20 Ampere antes de identificar qual a secção dos cabos elétricos. Por norma, quando o equipamento é de 20 Ampere, precisa de um circuito específico para ele. É como se fosse o chuveiro, tendo um disjuntor somente para ele. Espero que tenham gostado das dicas, se inscrevam no canal, divulguem, compartilhem e deixem seus comentários. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Um abraço ao amigo Ricardo, canal Se A Eletricista. Fique com Deus!